Olá meus amores, eu quero apresentar para vocês hoje a manteiga, a manteiga clarificada, aquela que eu fiz a receita e todo mundo ficou na dúvida. Então eu vou clarificar para vocês verem, vou ensinar a vocês que não sabem, tá bom? Mas antes eu quero me apresentar porque tem muita gente nova no canal que não sabe quem eu sou, eu sou a Uelenita, viu? Com receitas e dicas, dicas econômicas, dicas fáceis, às vezes a gente passa por umas coisinhas mais difíceis como essa, mas é para o bem, tá bom? Então, mas o trivial são coisas práticas rápidas, viu? E eu tenho também um ebook com receitas bem especificadas, receitas boas, receitas fáceis também, que eu vou deixar o link do ebook na descrição do vídeo para que você, aquele que quer adquirir o ebook, conhecer um pouco da minha história, vai lá. E aí, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E agora, hoje eu vou trazer para vocês algumas, como que diz? Meu Deus, passou, deu branco aqui na cabeça. É... Explicar para vocês umas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, é isso, viu? O último vídeo meu, eu usei esse fogão, que foi do biscoito, e eu tive muita com manteiga clarificada, e eu tive muitas dúvidas sobre a manteiga, e tive também muitas perguntas sobre o fogão. Então, eu vou fazer hoje um vídeo esclarecendo essas coisas, e quero ver se eu faço um vídeo só. Então, vocês desculpem se vai ficar longo, viu? Porque eu vou querer fazer as duas coisas de uma vez. Então, vou começar pelo fogão. Esse fogão é um fogão elétrico. Ele não precisa de transformador. Se você comprar a voltagem certa, é só ligar na tomada. O meu está ligado aqui na extensão, porque o fio não dá até lá na tomada. O que acontece com esse fogão? Então, ele é maravilhoso. Mas tem que ter a panela certa para usar. Não é qualquer panela que dá para usar nele. O meu é uma marca, tem muitas marcas. Então, eu não sei. Eu só sei falar do meu, porque as outras marcas eu não conheço, né? Então, eu sei falar do meu. O meu, o... Ele, eu tenho que, para encontrar uma panela para ele, eu tenho que comprar com esse emblema aqui, você está vendo? Por quê? Porque eu acho que cada um tem o seu, porque aqui tem diversos, né? Mas, é... Por exemplo, ele usa uma panela de fundo triplo. Mas o que acontece? Se ele não tiver imã, pelo menos o meu é assim, que é a marca Cadence. Agora, tem outras marcas, tem Electrolux, tem várias marcas, né? Então, para mim, para o meu, tem que ser assim, ó. Tem que ter um imã. Eu não sei os outros. Então, se ele tiver imã, se ele pregar no fundo, aí a panela serve para ele. Se não, não adianta. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando o meu chegou, eu fui toda, toda, toda cheia de vida para usar. Cheguei lá, foi que eu vi, quando eu li as informações, eu vi que eu não podia usar, porque eu tinha que procurar uma panela. Essa aqui, eu comprei no Carrefour e eu tive muito trabalho. Levei o ininha e aí eu colocava nas panelas. Tem muitas que é o fundo triplo e não serve para ele. Tem diversas de cerâmica. Olha, essa aqui é uma frigideira muito boa. Essa serve para ele. Ela tem o emblema dele aqui, ó. Tem a marca que eu posso usar e que é essa aqui de enroladinho assim, ó, tipo uma molinha. E pode ver que ela também, ó, gruda. O imã gruda. Então, eu posso usar e ela vai aquecer. Porque, gente, ela só aquece aqui, ó, no fundo. É tanto que vocês vão ver eu usando essa panela e pegando nela assim. Por quê? Porque ela não aquece aqui, ela só aquece no fundo. Ó, eu ganhei essa aqui, uma frigideira linda, maravilhosa, que veio dos Estados Unidos, que a Gisele mandou para mim. A Gisele lá do canal 13 Minutos Vida nos Estados Unidos, que vocês devem conhecer já o canal dela. Quem me conhece vai lá para conhecer. Essa aqui também é linda, maravilhosa. Olha, ela tem alguns, alguns embleminhas aqui, vocês estão vendo? Mas ela não tem o meu. Então, ela não tem o da minha, que é aquela molinha assim. Então, aqui, ó, ó, ela não gruda, ela tem fundo trícola, mas ela não cola, tá vendo? Eu não posso usar nesse fogão. Eu só posso usar no fogão, no outro. Porque nesse aqui, ó, não tem como. Ela não aquece. Se não tiver o imã, para essa marca, pelo menos, é assim. Agora, eu não sei as outras. Agora, o que acontece? Essas panelas aqui, elas usam nesse fogão, mas elas usam no fogão comum também. Não tem problema. Você pode sair daqui e levar lá para o convencional, que usa da mesma forma. Entenderam? Mas, para esse, ela tem que ter imã. Ela tem que ter um imã para segurar. Se não tiver, ela não vai aquecer. Bem, agora eu falei do fogão. Porque tem muitas dúvidas. Foram muitas pessoas que me pediram. Eu não estou com o nome aqui, porque foram muitas pessoas. Tanto no biscoito, como no Instagram, as pessoas perguntaram se podia levar, que ela está precisando para fritar coxinha e coisa e tal, se podia. Claro que pode. Olha aqui. Uma frigideira dessa aqui dá para contar para fritar muitas coxinhas, não dá? Eu acho que as pessoas que querem ir para a feira, para algum lugar, talvez que queira eventos que vão para o peixe, que levam as coisas lá para o salão, para fazer as coisas. É ótimo. Porque o fogão, ele é bem maneirinho. Ele pesa só dois quilos. Você carrega ele na caixinha dele. Tem até a alcinha. Pronto. Leva e traz. O meu não tem mais a caixa não. Porque eu não fico guardando, porque eu não carrego ele. Ele é só para cá mesmo. Mas você vai mostrar para vocês. Que tem a caixinha, tem a alcinha e você carrega tranquilo para onde você quiser. A caipira desde que esteja emergente. Dá para a sua chácara. Que às vezes, como na chácara da minha filha, o fogão dela é muito ruim. Ela só tem fogão caipira. Eu não gosto de fogão caipira. Acho muito quente. Eu acho melhor dar um fogãozinho desse. Trago. Usar uma pouca coisa assim. Porque para você fazer um fogão caipira uma pouquinha coisa é complicado. Porque é muito quente. Então, você quer levar? Você quer ir um final de semana? Só você e o esposo e os filhos vão fazer as coisinhas mais rápidas. Quer descansar? Não vai fazer festa? Não vai fazer comida? Isso é muito bom. Então, como falei para vocês, tem muitas marcas. Pronto. Falei do fogão. Agora, vou falar da manteiga clarificada. Que muitas pessoas também me pediram, me perguntaram. Dizem que nunca ouviram falar nisso. Então, o que é manteiga clarificada? Manteiga clarificada ou manteiga de garrafa. É aquela manteiga que é feita frita. Antigamente, a gente não tinha geladeira. Então, as pessoas, nas fazendas, elas tinham que fazer a manteiga frita. Elas tinham que levar para o fogo para apurar. As pessoas faziam requeijão, era com a manteiga. Tinha manteiga de garrafa para você fazer parofa, para você fritar o ouro, para você passar, fazer os biscoitos, as coisas. Fazia com a manteiga clarificada. Por quê? Clarificada porque ela era frita, ela era apurada. Ela fica sem leite. Vocês vão ver, eu vou clarificar isso aqui. Vocês vão ver a quantidade de água que tem nela e resíduos de leite. Então, o povo chama manteiga clarificada. Até agora eles usam como manteiga aqui, que é a manteiga pura e que é tirada toda a lactose. E você que tem problema de intolerância à lactose, pode comer aquela manteiga. Só que eu estive olhando na internet sobre isso, disse que ela não fica zero. Zero lactose. Ela tem algum restinho de lactose. Coisa de 1%, 2%, mas sempre tem alguma coisinha. Estou falando para que você que tem intolerância à lactose, depois não venha comer e falar que eu falei. Eu falei não. Eu vi assim. E ela só... Muitas pessoas falam isso. Que a manteiga aqui é a manteiga pura, que é clarificada, não tem resíduo de... Não tem lactose, mas eu pesquisei e falei que ela não fica zero. Então, agora nós vamos usar, vamos clarificar nossa manteiga. Aqui eu tenho um pote de manteiga de 500 gramas. Vocês estão vendo que aí eu só tirei ela da geladeira para ela amolecer e coloquei aqui. E agora eu vou colocar... Vou ligar o meu fogão. Vou deixar aqui no 200, para ficar mais frio, porque ele quando aquece, ele aquece muito. Demora um pouquinho, a panela é fundo triplo. Agora a gente vai colocar aqui dentro. E nós vamos esperar. Eu vou dar um tempinho e depois eu volto quando ela tiver já toda derretida, para não ficar tão longo o vídeo. Porque eu ia até fazer sem edição esse vídeo, mas vai ficar muito demorado. Então, eu vou dar um tempo, quando ela tiver derretida toda, eu volto. Ok? Olha aí, você tem que usar o fogo baixo. O fogão comum, fogão convencional é bem bom. É bem fácil. Você deixa no fogo baixo. Por quê? Porque senão ela vai subir. E ela tem água e ela respinga. Então, por isso, tem que deixar no fogo baixo. Olha aí, meus amores. Ó. Vocês viram? Eu vou apagar o fogo. Ela já está dourada. Eu vou apagar o fogo. Porque essa panela, ela continua aquecendo o fundo dela. Mas eu vou pegar nela para vocês verem, ó. Que ela não esquenta assim. Ela só esquenta lá no fundo. Só que o fundo demora esfriar, viu? Porque como ele é triplo, ele demora a aquecer, mas também demora esfriar. Então, eu vou tirar ela. Vou deixar aqui, de lado. Ó. Essa natinha. Ó. Essa é a natinha que a gente pode tirar. Ó. E agora a gente vai esperar esfriar para coar. Porque a gente tem que passar por uma peneira para tirar todo esse resíduo. Por quê? O que que nós queremos? Nós queremos uma manteiga pura. Sem água. Sem líquido. Viu? É isso que é a manteiga clarificada. Sem um pingo de líquido e sem resíduo de leite. É por isso que vai ter que apurar. E aí, dessa forma, você não precisa de pôr ela na geladeira. Ela se torna uma manteiga de garrafa. Onde você vai colocar. Que é da maneira que faziam antigamente quando não se tinha geladeira. Viu? Então, logo, logo eu volto. Prontinho, meus amores. Olha aqui. A nossa manteiga já está purificada. Ou seja, clarificada, purificada. Ou seja, já é uma manteiga aqui. Olha aqui. É bom que a gente coa. Viu? Eu estou colocando aqui porque está sem chegar o pó. Está vendo? Aí, agora. Ó. Já é melhor que a gente coloque um coadorzinho. Uma peneirinha ou um coador para coar essa bagaceirinha. Que é essa borra. Ó. É nessa borra que está a lactose. As que é caseirinha que eles falam. Um tanto de coisas, né? Então, aí. Vocês viram? De meio quilo. Quanto que deu. Aí, você vai falar para mim assim. Nossa, vovó. Quis um trabalhão desse para depois ficar só um pouquinho de manteiga. O que que eu vou ganhar com isso? A manteiga guia é uma manteiga cara, viu? É uma manteiga porque diz que é mais saudável. Então, para você saber mais sobre ela, você entra lá no nosso pai, né? Pai da internet, o senhor Gumo, que ele vai te explicar. Você coloca lá. Benefícios da manteiga clarificada ou benefícios da manteiga guia que você vai ver. E eles vão te mostrar muita coisa, viu? Eu pus aqui sete benefícios. Aqui tem dez, mas eu vou ler sete. Primeiro, milenar, resistente e delicioso. Segundo, sacia a fome e tonifica o metabolismo. Terceiro, zero de lactose e caseína na porção. Quarto, autoconservante, antioxidante e rico em vitaminas. Quinto, nutritivo. Sexto, auspicioso ácido bútrico. Esse ácido bútrico tem não sei quantas coisas lá, quantas vantagens, tá? Quantos benefícios. Sete, super alimento para os atletas. Então, gente, a manteiga guia é uma manteiga que está na moda. Foi a manteiga dos nossos antepassados, porque eles não tinham geladeira, tinham que fazê-la dessa forma. E agora é uma manteiga que está na moda por ser saudável, por retirar a lactose, a caseína do leite, por ser bom para a pele. Diz que é bom para a pele, para os cabelos. Aqui fala que é benefício para a pele, para o cabelo. Você pode, tanto benefício para o intestino. Então, ela tem muitos benefícios, muitos mesmo. Eu achei muito importante. Dado, matéria guia, nutrição para cabelo, intestino, pele e... Nutrição para células intestinais, pele e cabelos. Então, são essas as vantagens. Vocês vão lá, vocês vão ver muita, 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 muita coisa sobre isso, viu? Muito mesmo. Esse quadrozinho aqui, ele demora muito. Você tem que deixar lá e pingando, mas você pode usar um outro pano, né? Para você fazer esse trabalho. Eu vou deixar, vou mostrar para vocês como ficou, olha o quanto que fica lindo. Olha aí, olha. Ela fica muito linda, muito cheirosa, bem mais acurada, sabe? Então, é isso aí que é a manteiga guia ou manteiga clarificada. E estes são os seus benefícios. Não, eu estou falando por alto, porque eu não posso ler todos os benefícios dela. Mas, você pode ir lá no seu rumo e pedir que você vai ficar de boca aberta com tantos benefícios, viu? Ela dura aqui até três meses sem ir na geladeira. Ela, você pode fazer outras coisas que ela não fica aquela pingação, se você vai pintar um ovo, se você vai saltear uma verdura, um legume. E, parece que é na Indonésia, na Índia, sei lá, um lugar lá. Que eles, que as comidas são a base disso aqui. Então, falei, está dado o recado e explicar. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus na parte do Senhor Jesus. Fiz o que pude, viu? Que eu não sou muito esclarecida nisso aí, não. Então, aquele biscoito é porque pede uma manteiga pura, sem água. Então, quando pede uma coisa, se é uma manteiga sem água, tem que ser uma manteiga assim. Ou é banho de porco, que também não tem água, né? Que é bem purificada. Ou o óleo. Mas, no caso lá, pediu manteiga. Então, é isso aí. Beijos. Amo vocês. Beijos. Beijos.